Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o aplicativo Descobrindo o Segredo. É um aplicativo que vem sendo bastante utilizado dentro de relacionamentos, pessoas que estão com dúvidas de supostas traições ou até mesmo que tem certeza, só precisa de uma prova. Esse aplicativo está sendo usado bastante para isso, está ajudando muitas pessoas. Até mesmo os pais estão usando para estar fazendo um monitoramento de seus filhos. Quero estar falando aqui, estar passando informações aqui para que vocês não sejam enganados. Já que estão falsificando esse aplicativo que estão tentando vender pelo Mercado Livre, por outros lugares. Ele é somente pelo site oficial, que é esse site que eu estou navegando aqui. Estarei deixando esse site aqui no primeiro comentário desse vídeo aqui para facilitar vocês. Agora eu vou fazer uma análise aqui com vocês sobre o aplicativo, para que ele funciona. Então, aqui ele já deixa aqui para quem ele é indicado, para traições. Você que anda desconfiando, que seu amor anda te traindo. Provas de traição ideal para você que sabe que está sendo traído, mas não tem provas. monitore seus filhos, monitore seus filhos, fique de olho com o que seus filhos andam conversando no WhatsApp. Vocês vão estar tendo acesso a tudo isso. Então, é muito bom esse aplicativo realmente. Não é à toa que ele vem sendo bastante procurado. Muitas pessoas que têm dúvidas dentro do seu relacionamento. Muitos pais que querem estar monitorando seus filhos usam esse aplicativo aqui. Você poderá clonar o WhatsApp em celulares Android, iOS, te possibilitando ver mensagens, escutar áudios, ver localizações em tempo reais, ter acesso a galerias de foto, ver teclas digitadas, acessar o contato adicionado recentemente e diversas outras funções. Você vai estar tendo acesso, então, no WhatsApp, no Messenger, no Instagram, nas ligações. Vocês terão contato e vocês vão estar tendo acesso a todas essas ações. Então, aqui, como vocês podem estar vendo, como eu já falei, WhatsApp, áudios, localizações, contatos, conversas do Instagram, fotos de galeria. Aqui você vai estar podendo ver os depoimentos das pessoas que estão utilizando esse aplicativo. As pessoas estão super satisfeitas com o aplicativo porque ele funciona realmente. Vou vir aqui para a parte também, aqui, o que vocês vão estar tendo acesso a tudo isso. Aqui pelo site oficial vocês vão estar podendo ver. Vou vir aqui para a parte que muitas pessoas têm dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas se tem perigo da pessoa descobrir. Não tem perigo nenhum. O procedimento é seguro e a pessoa que será monitorada não saberá de nada. Então, vocês que têm esse receio, pode ficar tranquilo que ela não vai ficar sabendo de nada. É tudo um sigilo. Somente você que estará usando esse aplicativo aqui que vai estar tendo acesso. Então, a pessoa não consegue descobrir. Eu mesmo consigo fazer? Sim, basta seguir o passo a passo. É bem simples o procedimento. E qualquer dúvida basta acionar o suporte porque vocês têm o suporte também. Então, por quanto tempo terei acesso ao aplicativo? Após realizar a compra, você terá acesso para sempre. É um acesso vitalício. Então, essas são algumas das dúvidas que surgem muito referente a esse aplicativo. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Lembrando que estarei deixando o site oficial, que é esse site que eu estou navegando aqui, o primeiro comentário desse vídeo para que vocês possam estar analisando o site, para que vocês possam estar navegando pelo site seguro, sem ter nenhum problema com falsificação. Então, era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui com vocês.